Olá, eu sou a jornalista Janaína Câmara da Silveira e hoje estou aqui para comentar o fato de que a China declarou nessa segunda-feira emergência nacional em saúde, isso devido a um novo vírus que já infectou mais de 200 pessoas no país. Ele começou algumas semanas em Wuhan, que é a capital da província de Hubei, mas somente nesse último final de semana os casos reportados triplicaram na cidade e mesmo na equipe médica que tem cuidado desse vírus, desses novos casos, 14 pessoas foram infectadas segundo o principal epidemiologista chinês, o John Nanshan, profissional esse que na época da SARS, a gripe que acabou matando 700 pessoas, principalmente na China e Hong Kong, mas também em outros países da Ásia ao redor do mundo, ele foi um dos principais profissionais a atuar para conter aquela epidemia à época. O que acontece hoje é que o vírus que tem se espalhado é também um coronavírus, o mesmo tipo de vírus daquela época, embora não seja exatamente o mesmo vírus, até hoje foram reportados sete tipos de coronavírus que tem infectado humanos, então por isso a preocupação. Somado a isso, ao longo do final de semana foram detectados casos também em Pequim e Xangai, o que aumenta então a preocupação de o vírus se espalhar e além disso em outros três países asiáticos, no Japão, na Coreia do Sul e também na Tailândia. O governo então pediu que todas as autoridades deem atenção máxima a novos casos que podem ser desse coronavírus que ainda não foi identificado e que as autoridades procurem alertar ao máximo as autoridades nacionais em relação a isso, quer dizer, o governo deu um alerta muito claro de que não vai tolerar que casos possam passar despercebidos ou que os governos locais acabem tentando encobrir o surgimento da doença em suas regiões por medo de retaliação ou qualquer, quaisquer outras consequências. A China quer então buscar debelar essa doença o mais rápido possível, embora seja isso. Não foi detectada ainda a fonte primária dessa doença e também não se sabe exatamente que vírus é esse. As pessoas, o que o governo tem dito é que evitem contato desprotegido com pessoas que apresentem sintomas de gripe, então tosse, febre e também com animais. Isso tudo para tentar proteger, enfim, a população para evitar que o vírus se espalhe mais ainda. A China então está em alerta máximo, decretou então essa emergência nacional e há sim um temor. A própria Organização Mundial de Saúde já pediu uma reunião de emergência para discutir essas questões. Falando um pouquinho sobre China e Brasil, então para não ficarmos só na China e com uma notícia também um pouco preocupante, ainda mais às vésperas do Ano Novo Chinês, quando os chineses viajam, são milhões de pessoas visitando familiares ou aproveitando o feriado que eles têm lá de mais ou menos uma semana, 15 dias, a depender da situação de trabalho. Então, para mudar um pouquinho, falar um pouquinho de Brasil e China, na semana passada uma delegação chinesa visitou fazendas no Rio Grande do Norte de melão para que o Brasil possa habilitar então suas plantas a vender melão para a China. E a China também anunciou que começou a exportação de pera aqui para o Brasil. Esse acordo, que na verdade ele é um marco nos acordos sanitários entre Brasil e China para a exportação chinesa de peras para o Brasil e de melões brasileiros A China foi assinado pelos presidentes Xi Jinping e Jair Bolsonaro durante a última cúpula dos BRICS em Brasília que aconteceu em novembro. Bom, outros acordos também foram assinados na ocasião, mas esse foi bastante celebrado porque ele acaba sendo isso, ele acaba sendo o primeiro em acordos sanitários que podem, enfim, envolver novos produtos, habilitar mais produtos brasileiros e chineses para serem exportados e importados, enfim. A embaixada chinesa, aliás, tem um Twitter que é bastante ativo, vou deixar o Twitter aqui para que vocês sigam, acho bastante interessante, comemorou então já nessa semana que o Brasil tem buscado aumentar suas exportações de peixe para a China. A embaixada chinesa então comemora o aumento de produtos que estão na cesta para exportação para a China. Um detalhe também interessante do Twitter da embaixada, para quem está interessado, até o dia 21 de fevereiro estão abertas as inscrições para quem quer uma bolsa de estudo do governo chinês para estudar na China. Então, assim, a dica é, sigam o Twitter da embaixada chinesa do Brasil, tem bastante informações no campo cultural, campo econômico, campo político, campo da educação também que interessam aos brasileiros. A gente se vê numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.